Ele não parecia muito amigável depois que caiu no chão. Mas olha, se lembra dos desbichinhos? Tinha que alimentar, trocar fralda e tal. Ah, sem bateria. Super Mosca! Guerreiros que mandam no céu! Super Mosca não se responsabiliza por membros olhos ou inocências perdidas ou brincar com o produto da linha Super Mosca. O que mais a gente pode doar? Você não viu ainda, mas não. Viu o quê? Não! Gretchen, Frank e Haldi. Ah, Gumball, temos que brincar... Não! Por quê? Porque estamos velhos demais pra brincar de brinquedo e boneca. Mas brincar não tem idade. Brincar de boneca acaba com a sua maturidade. Qual é a cara? Hora de crescer. Ah, verdade. Eu tenho que aprender de se apegar. Boa! Acredite, vai agradecer quando a sua adolescência chegar. Eu sei. Olá, gente! Olá! Teca, que cheiro é esse? O bafo da manhã fica bem ruim depois de dormir numa caixa de sapato por sete anos. Ah, para, Frank! Aposto que o Darwin teve um ótimo motivo pra deixar a gente naquela escuridão eterna. Só com ácaros pra comer e com amor por ele nos aquecendo. Né? O que foi isso? Foi o peso na consciência, Haldi. Desculpa. Largamos vocês no Natal em que ganhamos o primeiro videogame. Tudo bem. Ainda amamos você. E você não vai mais botar a gente na caixa, não é? Eu prometo. E vamos nos divertir pra todo o sempre, não é? Eu prometo. E nunca mais vai tirar a gente das mãos. Né? Eu prometo. Desculpa, vocês me fizeram prometer. Onde você estava toda a minha vida? Ah, já andava aqui me perguntando onde foi que eu errei, comendo queijo. Uau, uma passagem pra Cidade dos Beijos. Hã? Onde é mais do que que é isso? Me liga. Cara, o ônibus da escola deu perda total. É o que acontece quando você bota um ônibus de 15 toneladas nas mãos frouxas de um boneco de ventríloco. Ei, qual é o problema em ser fantoche? Falou o cara que é tão baixinho que dá pra ver os pés dele na foto do anuário. Qual o seu problema, cara? E que voz é essa? Meu problema é que o seu bumbum é mais largo que os seus ombros, mas o seu cérebro tem metade da cabeça. Ah, e tem mais? Não, eu podia suar sua cara, mas acho que a natureza já fez bastante estrago. Pelo menos resolvemos o problema de comer sem usar as mãos. Ah, caramba! Quem esfolou esses fantoches? São as minhas meias. E fala baixo, senão o Gumbum vai ouvir. O que disse? Nada. Então, com quem você estava falando? Ninguém. Ah, eu sabia! Gente, vocês nem tem pulmão. Ah, é? Darwin, já falamos sobre isso. Você não entende. São mais do que... Darwin, dá pra botar uma roupa primeiro. Ah, tá, foi mal. Mas, Gumbum, somos mais que fantoches. Darwin, sabe quem fala com fantoches? Gente louca e gente que quer ganhar dinheiro como ventríloco. Então, é, gente doida no geral. Gumbum, precisamos de você também. Quem vai brincar com o Grady? Cara, não! Tira isso! O que você está fazendo, Darwin? Para! Pera, o que estamos fazendo? Finalmente. Obrigado. O papel desfaz por cima, não por baixo. Frank, para! Oh, não! Para você! Parem os dois! Oh, não! Para você! Você usou toda a água. Darwin, quando eu te falei pra crescer, não era pra pular direto pra parte em que você vai pra um azelo gritar com cadeiras e morder enfermeiras. Por favor, não faz isso! Você não entende! Estão vivos! Não, não estão! Oh, a caixa de sapato não! É quase tão escuro quanto a sua alma aqui. Oh! É, cara! Não são eles que precisam de ajuda. Oh, a caixa de sapato não é o que você vai fazer. Oh, a caixa de sapato não é o que você vai fazer. Oh, a caixa de sapato não é o que você vai fazer. Oh, a caixa de sapato não é o que você vai fazer. Oh, a caixa de sapato não é o que você vai fazer. Oh, a caixa de sapato não é o que você vai fazer. Oh, a caixa de sapato não é o que você vai fazer. Oh, a caixa de sapato não é o que você vai fazer. Oh, a caixa de sapato não é o que você vai fazer. Obrigado.